Pessoal, o Natal, que seria mais feliz de várias crianças com o transtorno do espectro autista, infelizmente está ameaçado, porque os brinquedos que seriam entregues para elas foram furtados. Olha só aí o que aconteceu. Como de costume, a Associação Amiga dos Autistas, em Divinópolis, enfeita a frente da sede com arranjos natalinos. Observe que um homem se aproxima e pega uma mala que está ao lado do Papai Noel. O ladrão, que usa boné e máscara, cobre a mala com cobertor e continua andando. De acordo com a Associação, a mala estava cheia de presentes que seriam entregues para as crianças neste Natal. Um boletim de ocorrência foi feito, mas até o momento o ladrão não foi preso. Gente, que situação, hein? Você pode se perguntar, mas por que a Associação colocou essa mala cheia de brinquedos lá na porta? Porque eles não imaginavam que numa ação como essa de Natal, para as crianças com autismo e também outras deficiências, que fosse aparecer um ladrão de cara limpa ali para levar essa mala na maior facilidade. Então ele levou essa mala que estava com diversos brinquedos que seriam entregues para essas crianças agora no Natal. Infelizmente, segundo a Associação, se não houver agora uma força tarefa para que esses brinquedos sejam repostos, as crianças infelizmente vão ficar sem essa ação especial natalina. Então, se você puder e quiser colaborar com a Associação, pode doar qualquer brinquedo. É só ligar para o número 99855-4127 e fazer a sua doação. Eu tenho certeza que você vai abrir o coração para essas crianças autistas e com outras deficiências para realizar essa doação especial. Vamos colaborar, não vamos deixar não que essa ação seja cancelada. Vamos doar qualquer brinquedo, seja para menino, seja para menina. Vamos doar para fazer esse Natal dessas crianças muito mais felizes e que esse ladrão aí coloque a mão na consciência, porque o que ele fez, olha, foi muito feio.